Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, nós vamos estar mostrando passo a passo desse laço. Esse é o laço boreal. Olha que lindeza de resultado! Eu fiz ele com essa fita única. Deixa eu mostrar o resultado com a fita com duas cores. Olha, gente, que lindo! Ele faz esse detalhezinho aqui, ó, desses laterais aqui do lado. Ele tá em um lacinho cruzado como base. Esse aqui tá num lacinho, é a base, é o spike, três partes, tá? Gente, olha pra esse resultado, que fofura de laço! Esse tá sem base nenhuma, opa, na meia de seda. Olha pra isso aqui, nessa cor também ficou show de bola. Na meia de seda. Olha pra ele. Gente, é muito lindo o resultado desse laço. E eu fiz ele com essa fita também mais luxuosa, pra gente ver como é que fica testando as fitas. Ele tá em uma base também do lacinho cruzado. Dá pra fazer ele sem base e outras bases também. Gente, dá pra montar o kit aí a partir de seis meses, tá vendo? Como ele é muito lindo, gente! Gente, espero que vocês gostem, meus amores, da dica de hoje. Gostando do vídeo, deixa aqui aquele like importante pra gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Tem um inscrever-se aí embaixo, vermelhinho. Clica aí no inscrever-se. E ativa o sininho das notificações pra não perder as novidades que a gente vem trazendo no decorrer. Olha, gente, cada fita você vê que ele traz um efeito diferente. Essa é mais encorpada, né? Ela fica mais armada. Achei lindo, amei o resultado. E quando a gente gosta, a gente traz aqui pro canal, tá bom, meus amores? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Eu vou dar a medida do lacinho pronto, sem base. Ele deu mais ou menos aproximadamente 10 centímetros. Essa fita é uma fita mais encorpada, gente. Ele é 10 centímetros e um pouquinho de nada, sem a base, gente. Então, ele é um tamanho ótimo. Você põe um spike como esse, ele ficou quase 14 centímetros por conta do spike. Olha que coisa mais linda, meus amores. Então, vamos lá para as medidas e os materiais. Tá, tipo, é bom de fazer, gente. É um laço bem tranquilo, bem fácil. É fácil, sim, pra gente tá fazendo. Eu vou fazê-lo com essa fitinha aqui, gente. Vou usar fita dupla. Dá pra fazer com fita única, tranquilo. Só que o resultado não é o mesmo como sempre a gente fala, né? Mas dá pra fazer com a fita aí, a fita única. Tá bom, gente? Vamos lá. Pra base, eu vou fazer o lacinho duplo, tá bom? O lacinho duplo não, o... Pera aí, deixa eu lembrar. Vou usar duas vezes. Da fita de número 9. A gente vai utilizar aqui 26 centímetros, tá? Duas de 26 pra base. E pro laço de cima, você vai usar quatro vezes. Da fita de número 9, ou duas se preferir. Fita única. 35 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Ele é bem fácil de fazer. A gente vai fazer o lacinho cruzado. Já deixei, já fiz uma partezinha aqui, ó. Você vai pegar a sua fita, vai passar uma cola. Eu prefiro fazer assim. Tem gente que não cola, põe um alfinete. Eu prefiro fazer dois círculos, tá, gente? Pra gente tá fazendo ele. Eu ponho assim. E assim eu sinto mais seguro, né? Que na hora da linhava não vai saltar. A gente põe aqui por dentro. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Que a gente vai fazer o outro laço, pessoal. Os dois lados são iguais, tá? Vou pegar aqui minha agulha. Nós vamos fazer seis pontos. A gente vai achar o meio aqui. Eu vou no olho aqui, tá? Qualquer coisa você dobra assim. E vim que aqui e ache o meio, tá certo? De cima pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, opa, seis. Então, a gente faz seis pontinhos aqui no meio. O meu saiu meio torto, mas a gente acerta aqui, ó. Faço isso, dou duas voltinhas e a gente prende aqui. Então, a gente vai reservar a nossa base. Você pode usar aí a sua base de preferência, tá, pessoal? Deixa ela aqui prontinha. Você usa a sua base de preferência. Vamos lá pra outra parte. Você pega a fita, une aqui as pontinhas. E essa parte aqui a gente vai achar cinco centímetros. Como que a gente faz o laço formoso, formosura? A gente vai marcar aqui, ó, gente, cinco centímetros. Deixa eu botar bem certinho aqui pra vocês estarem vendo. Tá vendo? Cinco centímetros aqui, ó. Eu faço isso. E aqui agora eu vou marcar com isqueiro. Deixa eu pegar aqui. O que você fazer com uma parte, vai fazer com a outra, tá? Vou marcar aqui, ó. Pronto. Pego a outra parte, tá vendo aqui a marcação? Pronto. Ó, vou colocar a fita. Vai destacar mais essa parte. Então, a parte que mais destaca eu ponho pra baixo, reto. Aí eu deixo ela reta assim. Então, a parte de baixo eu pego, ó, com a mão direita e levo pra cima. Aí eu vou reservar. Pego a outra, a gente une as pontas. E a gente vai achar cinco centímetros. Deixa eu pegar aqui. A gente vai achar cinco centímetros também aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cinco centímetros aqui. Faço isso. E bora achar agora o meio. Ô, vamos achar a marcação aqui. Desculpa aí que tem vizinho que só misericórdia. Então, a parte assim, gente, ó. Pega de baixo e joga pra cima, tá vendo? Então, aqui na marcação a gente vai unir. Feito isso aqui, aí a gente pode pôr um alfinete, alguma coisa aqui pra auxiliar se vocês acharem que tem a necessidade. Então, os dois lados iguais, tá vendo? Então, vamos lá. A gente une aqui a marcação. Aí, eu jogo a mão direita pra trás. Tá vendo? Vindo aqui. Agora, é a vez desse, ó. Jogo pra trás. Arrumo tudo bonitinho. Vamos lá. Deixa eu fazer de novo, gente. Tá assim. Jogo a mão direita pra trás, tá? E agora, eu jogo, ó, a esquerda. Pronto. Agora, acertei. Acertei, viro, arrumo aqui, tá vendo? Esse biquinho é importante ficar bem bonitinho aqui, gente, tá? Isso aí, a gente ajusta aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ter esse espaçozinho aqui, mais ou menos. Você vai no olho. Eu vou tirar esse alfinete. Vou prender tudo aqui embaixo. Pronto. Aqui é o seguinte, você vai pegar essa mão direita, você dobra pra baixo, tá vendo? Dobrou pra baixo. Aí, ficou essa ponta. Aí, você faz a mesma dobra, novamente, pra baixo. E essa ponta aqui, você traz pro bico aqui pra cima, tá vendo? Você faz isso aqui, gente. Depois, eu tiro o alfinete, ajuda melhor. Deixa eu pôr esse bico de pato aqui. A mesma coisa, você vai fazer do lado de cá, ó. Pra baixo, tá vendo? Ó, pra baixo, tem essa ponta. Pra baixo. Agora, essa ponta aqui, a gente traz pro bico, aqui. Pronto. Agora, a gente vai prender tudo. O bico de pato, eu vou tirar esse alfinete. É isso aqui que a gente tem, pessoal. Aí, na hora, depois do alinhavo, a gente termina de arrumar tudo. Correto? Vamos fazer a outra parte. A gente já colocou aqui, né, nessa posição. Marcação com marcação. A gente segura aqui. Essa parte pra trás. E agora, a outra parte pra trás. A gente arruma tudo. Eu faço nessa posição. Esse bico pra baixo, a gente arruma aqui, ó. Precisa ajustar aqui pra o biquinho ficar bonitinho aqui embaixo. A gente ajusta. Prendo tudo. Tenho isso, ó. Assim. Assim. E a gente traz aqui pra cima. Ó. Assim. Assim. E essa ponta, a gente traz pro biquinho por cima. Prendi. É a vez do lado de cá. Assim. Assim. E essa ponta, a gente põe aqui em cima no biquinho. Então, é basicamente isso aqui. Deixa eu ajustar aqui que saiu do lugar. É isso aqui que a gente tem. Deixa eu prender aqui. E nós vamos fazer o nosso alinhavo, pessoal. Nós temos duas partes iguais, tá? Então, dessa ponta até a metade do bico, a gente dá cinco pontos. Dessa ponta, da metade do outro lado do bico, até cá, cinco pontos. Então, vamos lá. Ó. De cima pra baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, eu puxo. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu botar o bico de pato pro lado de cá. Então, gente. O quinto ponto, eu vou prender essa ponta na metade do bico, tá? Tira aqui pra vocês verem. Ó. Onde eu ponho a agulha, tá vendo? Quero que todo mundo aprenda que ele é fácil. Dá pra lucrar, que não gasta muita fita. Dá pra pôr no bico de pato e tudo. Então, agora, a outra parte, tá? A outra ponta com a metade do biquinho. Deixa eu mostrar aqui atrás, tá vendo? Agora, mais cinco, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Agora, a gente vai puxar. Ó. E ele já sai arrumadinho, gente. Bem prontinho. O que a gente precisa ajustar? Ó pra isso. Que lindo. A mesma coisa a gente faz do lado de cá. De cima pra baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa eu pôr o bico de pato do lado de cá. Então, o quinto, a gente vai prender a ponta. E a metade do bico aqui atrás, tá vendo? Pra prender aqui. Cinco. Agora, a gente vem do lado de cá. Tá vendo? Um. Dois. Três. Porque se eu não mostrar tudo direitinho, vocês não vão aprender. Vai ficar se batendo no vídeo. Eu quero que todo mundo aprenda. Cinco. Pronto, gente. Agora, a gente vai puxar aqui. Virar a parte de trás. E a gente vai fechar. Pronto. A gente fechou aqui, ó. Agora, eu vou dar alguns pontos. Que a gente precisa, né? Pra ter certeza que não vai saltar. Eu viro cá frente e vejo como é que tá. Nos pontinhos. A gente só vai dar mais uma arrumadinha. Aqui no laço. Ele faz essa forminha aqui, ó. Tá vendo? Essas quatro partezinhas. Maricora, Jesus. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Põe o dedo aqui, ó. Ajeita aqui. E a gente põe aqui a base. A gente vai... Deixa eu pegar minha pistola. Vou botar aqui. Pera aí, gente. Vamos lá, gente. Eu pego minha base. A gente vai finalizar o laço. Vou apoiar ele aqui. Dividir bem, né? Os lados aqui. Está tudo certinho na base. Deixa eu colocar aqui. Bico de pato. Eu tô usando de sete e meio, tá? Uma colinha aqui. E eu vou colocar o finalizador. Deixa eu pegar aqui. Vou dar um finalizador nele. Deixa eu ver o lado. Pra gente estar finalizando o nosso lacinho de hoje. Espero que... Aí ele fica assim, né? Aberto, achatado, largo, todo feio. Quando a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, pessoal. Já vai arrumando ele aqui, ó. Trazendo a base. A gente vai deixar ele lindo. Ó pra isso. Tá vendo? Aí ele já dá essa forma aqui, gente. Depois a gente arruma essa partezinha aqui, tá vendo? Ó. A gente vem puxando ela. Se você quiser ela maior ou menor, que você controla. Olha que lindeza, gente. Vou puxar aqui, ó, no finalizador. E aí você pode usar qualquer fita que você tiver disponível que vai dar certo, tá, gente? E a gente vai finalizar o laço aqui. Corta muito essa tesoura, né? E a gente finaliza aqui, né? Depois a gente tira essas colitas. Ó, gente, que fofo. Olha pra isso. Que lindo. Aí, como eu falei, aqui a gente controla esse detalhezinho aqui. Você vê o tamanho que você quer. Você vai puxando. Vai trazendo ele. E você vê o tanto que você quer. Fala pra gente se não é uma fofura. Olha que lindo. Tá bom, meus amores? Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.